Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu E hoje eu estou aqui para trazer mais uma atualização de Minecraft para vocês Estou aqui na versão 1.16.210.59 Que adiciona finalmente as Lulas Brilhantes Ou também conhecida como Glow Squid E nós vamos ver todos os detalhes do que nós temos até agora Mas antes disso eu gostaria de fazer um convite para você Eu juro, é rapidinho, calma Se inscreve aqui no canal e venha fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock Que você já viu nesse Youtube, cara Todo dia às 9 horas da manhã tem vídeo aqui no canal De novidades, de curiosidades, de construção, survival, headstone Tudo que você gosta tem aqui no canal Então eu conto com a sua ajuda E lembrem, para você ter um dia nota 1000 É só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas Bora lá ver as novidades aqui dessa última beta Lembrando galera que tem vídeo da última beta que saiu aí a 57 no canal Eu não fiz a 58 porque sinceramente não adicionou nada de útil para a gente E lembrando galera, essa aqui é uma versão beta que eu vou deixar o link do log das modificações Em inglês, infelizmente, aqui embaixo E que eu não recomendo vocês jogarem com o mundo original de vocês E se jogar, façam backup constantemente Acabei de encontrar o bug, ó Esse aqui é o bug, ó Tá vendo? Eu tô falando de bug agora, ó lá Agora, agora voltou, cara Só quando eu tô no ar que dá uma bugada lá Mas como vocês estão vendo, essa versão tá cheia de bugs ainda Até porque não é a versão final E por incrível que pareça tem mais bugs do que a realidade Então tomem bastante cuidado Caso vocês joguem nessa versão que tá disponível pra Windows 10 E também pra Android, beleza? Então, bora lá que eu tô doido pra ver a Lula brilhante Basicamente, a Glow Squid não foi adicionada Assim, o spawn dela não foi adicionado Tá difícil de escrever no jogo Mas aqui a gente já pode ver três itens novos que foram adicionados Primeiro é o Glow Ink Sack Que basicamente é o saco de tinta brilhante Aqui a gente tem o ovo pra spawnar E olha só, o ovo já veio com a textura bacana E aqui a gente tem a item frame Ou seja, a moldura brilhante Que a gente vai ver tudo em detalhes nesse vídeo Vamos começar pelo mob aqui, que é o mais interessante Bora pegar uma espada aqui também E encantar com pilhagem 3 Pra gente ver na prática como vai ser Então, beleza Colocamos aqui encantamento de looting Na nossa espada de netherito E estamos aqui com o ovo Porque ainda não foi adicionado aí o spawn delas Inclusive, eu estou bem pensativo Aonde será que vai ser o spawn nativo aqui Dessa belezinha que vocês... Ah, Alex, só que lindo, cara Cara, olha só que legal isso aqui Olha só essas texturas que estão saindo dela Essas partículas, né Isso é bem legal É aquelas partículas realmente de algo brilhando E eu, pra ser sincero, não votei nela Mas, cara, agora que está no jogo A gente tem que aproveitar A gente tem que ver o lado bom das coisas E eu acho interessante a inovação Que é... Olha só essa parte aqui de trás também Eu estava até com uma dúvida Se a gente bater nela, ela solta tinta? Solta tinta também, cara Olha só que legal E a inovação é o seguinte, galera Olha, inclusive ela ficou mais escura E agora ela voltou ao normal Mas, basicamente, é o primeiro mob Que emite luz do Minecraft, beleza? Então, realmente é inovador E quando a gente mata ele Opa, vai dropar aqui pra gente O Glow Ink Saco Que é o saco aí de... Exatamente igual esse aqui, ó Opa, rapaz, pera aí Agora sim, a bolsa de tinta Só que brilhante, cara E com ela dá pra gente fazer várias coisas Olha só Se a gente pegar uma moldura E combinar com essa nova bolsa de tinta Aqui, ó No nosso craft A gente vai fazer aqui a Glow Item Frame Que é a moldura brilhante E essa moldura brilhante, cara Eu estou até curioso pra ver ela aqui Olha, teoricamente ela parece normal Vamos pegar a outra moldura aqui, normal Pra gente colocar do ladinho dela Ó, ela parece um pouco mais clara A textura Mas nada diferenciado E agora, vamos colocar a noite aqui Pra gente ver como é que vai ser E olha só a grande diferença aqui, cara Ah, olha essa coisa bizarra, cara A moldura é brilhante E isso é muito legal Então significa que quando a gente colocar um item aqui O item vai ficar... Olha, vai ficar mais aparente durante a noite E no dia vai ficar normal Igual a gente está acostumado, cara Bom, eu não acho assim uma grande evolução no jogo Mas eu acho interessante Eu estava até curioso pra saber O que eles iam adicionar junto com esse mob Uma outra coisa que veio nessa versão E calma que tem mais novidades aqui da Glow Screen, tá? É o seguinte, cara Quando você faz uma placa aqui, ó Olha só E vou pegar aqui um corante Bora pegar que cor que vocês querem É lógico que a gente vai escolher o laranja Nessa atualização, adicionou uma coisa bem interessante, ó Deixa o like Hashtag Dua Nota 1000 Pra todos aqueles que querem ganhar aí Um Minecraft Bedrock de presente, né? Se você não sabe nada Tá aqui, ó O link na descrição desse vídeo Explicando em detalhes Mas basicamente agora A gente vai poder usar o corante Pra poder mudar a cor do texto Nas placas, ó Vamos escrever uma outra coisa legal aqui, ó Eu Amo Raposas Beleza E agora vamos pintar isso aqui Com branco Aí, KB Agora você tem uso pros seus corantes, ó Porque o KB foi fazer Bonnie Mill E fez um tanto de corante E agora, ó A gente consegue aqui Pintar Olha só As placas Os escritos das placas Com os corantes Mas não acaba aí O mais legal É que agora também Com essa nova bolsa de tinta O texto vai brilhar à noite, cara E isso é bem legal Isso eu achei bem legal mesmo Porque é diferenciado, né, galera? Que se você quiser fazer um texto Se você quiser fazer um texto Que brilha à noite, cara E deixar ele aparente É só usar uma bolsa de tinta aqui É... Brilhante Que vai ficar 100% Vai dar pra ler Vai ficar bem aparente Inclusive, bem legal Inclusive, será que a gente consegue Fazer a mesma coisa com isso aqui? Não A gente não consegue fazer E se eu não me engano Pra poder mudar esse efeito É só pegar aqui a bolsa de tinta E aplicar novamente Que retira o efeito Então, é um uso legal Deixa eu ver se já tá configurado aqui Se a gente apertar aqui A gente vai usar, ó O item E aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deu errado Deu errado Deu muito errado, né? Ai, ai Mas é isso, galera Como eu falei pra vocês É só uma versão beta nova Lembrando que pra você ver Todos esses detalhes Que a gente acabou de ver Você tem que tá em um mundo E aqui, ó Em opções Você precisa estar aqui Com essa configuração aqui Recurso de criador de férias Caves and Cliffs Ativados Pra poder ter acesso Eu tô curioso pra saber Aonde a Lula vai spawnar Se vai spawnar Se vai spawnar Em um rio convencional Se vai spawnar Só dentro de cavernas Inclusive saiu aí beta, né? Snapshot pro Java Com mudança de geração de cavernas Adicionando aí Geração negativa Que é bem interessante Mas infelizmente A gente ainda não tem acesso a isso E assim que a gente tiver Lembre-se que o Dio Vai trazer de prontidão Aqui pra vocês Com todos os detalhes Maravilhosos Técnicos Lindos e maravilhosos Ah, e falar nisso, cara Uma coisa aqui Que eu não escutei Será que ela tem algum som? Vamos escutar O legal também É que a animação dela, cara Eu não consegui escutar Nenhum som Mas que a animação dela Quando ela fica nadando Ela fica girando, né? Igual a outra, né? Não muda muito Eu só achei ela bem bonita, cara Bem bonita mesmo Pra fazer aqueles aquários Achei bem interessante E com o ritmo Debaixo d'água aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa atualização Das últimas novidades Caves and Cliffs Adicionadas no Minecraft Bedrock Eu achei bem legal Mas pra ser sincero Eu ainda espero Um pouco mais Tô curioso Pra ver O que a Mojang Vai adicionar No Minecraft Bedrock E nas próximas betas Do Caves and Cliffs Num futuro próximo Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até amanhã Se cuida Lembre que às 9 horas Tem vídeo aqui no canal E se você quer Participar Hashtag De uma nota mil No sorteio do Minecraft Bedrock Pra vocês Original Te vejo amanhã às 9 Se cuida Um beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau